O Flamengo tem um reforço de peso para as suas categorias de base. O clube acertou a contratação do atacante Matheus Dias, conhecido também como Mateusão, de apenas 15 anos, que era destaque da equipe sub-15 do América Mineiro e da seleção brasileira da categoria. O Flamengo contratou o atleta de forma definitiva, mas o América Mineiro ficará com partes do direito econômico do atleta.